Melhor time da primeira fase, o Joinville tem pela frente o 16º colocado, Marreco, pelas oitavas de final da LNF 2024. A primeira partida acontece no próximo dia 13, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo do Sport TV e da LNF TV no YouTube. O time de Francisco Beltrão confirmou a vaga só nas rodadas finais. Semifinalista da LNF em 2017, a equipe do ala Atirson sonha em ir longe na competição. Foram dos pés do camisa 20 que saíram 11 gols na fase de classificação. Atual vice-campeão, o Jack é um dos favoritos ao título e já se mostrou um visitante indigesto ao longo da competição. O Vixo Fernando, com 17 gols, é o destaque da equipe catarinense. Vai ser um jogaço, fica ligado! LNF, o melhor futsal do mundo!